O meu lado aqui tá com o outro lado, né? Ah, acertou. Calma. Só se posicionar aqui, calma aí. Você conhece o Citizen, aquele arqueiro fodão lá? Sim. Tá sem clã, se alguém conhecer ele quiser chamar. Quem conhece ele é o Leynard. Vou pedir ao Leynard pra chamar. O Pix também tá sem clã. É. Vou falar agora com o Leynard. Tô pronto aqui desse lado. Aqui também tá pronto. Tá contigo, Vini. Pode puxar então. Ô gente, mas mesmo se tiver sem dano, velho. Eu tenho certeza que dá pra voltar e refazer essa primeira mecânica, tá? Eu tenho certeza porque quando a gente fazia lá com o secundário, a gente tinha que fazer umas duas ou três vezes. Puxa eles agora, puxa eles pra cá, puxa eles pra cá. Puxa eles pra cá. Puxa eles pra cá. Junta, junta, junta. Já dá umas cura, prepara pro combo. Puxa três e fomba. Mano, eu tô batendo o teto com essa mercenário aqui, velho. Sério? Vini, para de curar, vini, para de curar. Três, dois, um. Continua batendo, continua batendo. O pessoal que tá do lado do SK aqui, junta na bolha amarela, por favor. Junta na bolha amarela. Puxa ele aqui. Ah, eu fui pra lá. Eu pensei que você tinha que ir pra lá. Me puxa aí, ô ô ô. Puxa aí. Deu dez. Deu dez. Dois vezes cinco, dez. Fica dois aqui. Fica eu e o SK. Fica eu e o João de Ovo. O restante daí dentro fica. Fica, Bernardo. O cinco fica no azul. Azul no cinco. Gente, a WF tá com o pet de novo, velho. Guarda o pet, guarda o pet WF. Ela já puxou o pet. Nem ativa esse pet não, velho. Pira. Comba, 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 comba. Fica da bolha, volta pra bolha, volta pra bolha, volta pra bolha, volta pra bolha. Vem a numeração aí, galera. Continua batendo, né? Continua batendo. Vai carregando cheio, vai carregando cheio. 12, 12, 3, 2, 4, 12, fica eu, a Issaka e o Bon Jovi do meu lado. Eu saio no azul, eu saio no azul. Eu, a Issaka e o Bon Jovi, boa, boa, continua batendo, continua batendo, vai pegar a Hechi. O boi vai liberar um pouquinho, vai bater. Não sai não, não sai não. Boa. Bati o Hechi 3, continua batendo sem parar, vai descer um pouco de HP, tá? Se bater sem parar, desce um pouco de HP. Às vezes esse pouco é fundamental pra matar ele. Bate, 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 continua batendo, continua batendo, continua batendo, segura um pouquinho a ira na próxima, assim, não dá de primeira não que libera não. Caralho, desceu o papo, segue o SK, segue o SK agora, vem, vem. Puta, dá raio no Bon Jovi, levanta o Bon Jovi rapidinho, vem. Já tá, ele, já tá. Levanta e vem, levanta e vem, Bon Jovi, levanta e vem, concentra a cura no Bon Jovi por enquanto agora. Eu fiz aquilo ali pra puxar a galera. Ó, a gente vai andar um pouquinho, assim que eu falar, anda, todo mundo acompanha o SK, Falar anda, todo mundo acompanha o SK. Presta atenção na mecânica, vai cair um pouquinho antes de cair um pedrão no chão, nós vamos andar pra frente, ok? Um pouquinho antes. Tá mantendo a curinha aí. Atenção. Anda, 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 que vai cair um pedrão. Anda, 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 anda. Isso, boa, ninguém tomou dano aqui. Fica atento que essa é a mecânica agora até chegar no final da sala. Atenção. Avisa que eu tô curando, tá? Atenção. Anda, 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 anda. Boa. Ninguém tá mudando desse lado ainda. Atenção. Aqui também não. Anda, 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 vem, 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 vem. Boa. Boa. Boa, bora, anda Ramon. É o buraco, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco. Tá com si, Edson? É só você ver a onda. Andando, 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 andando. Tô curando, relaxa. O segredo é o quê, Vim? Apareceu luzinha, tu pode andar. Andando, 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 andando. Pega o táxi do Boys, pega o táxi do Boys. Andando, 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 andando. Não dá a ira logo não, se espera um pouquinho pra poder dar a ira. Tá bom. Batendo, Boys. Batendo, Boys. Aí. Regaço, Boys, galera. Vai, Nessa, debufa. Já debucei, já debucei. Eu tô batendo o teto com essa mercenária meia boca aqui. Jogo a lama, jogo a lama. Vamos, galera, vamos. Bate, 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 fecha, bate, fecha. Boa, galera, correu, bom. Sirvis, eu sei fazer, assaltar três, papai. Só tem tranê. O Sirvis tá lutando até agora. Pra passar no começo, só faltou o pelotão. Ei, o Boys tava em mim, foi? É sério isso? Ah não, faz isso não. É o tempo. Tá vendo? Ué, amor. Vai virando. É porque eu mordi ele, eu acho. Volta aqui, isso é muito apressado, né? Volta aqui. Filho de boa mãe. Porra, pensei que ia ficar na tiradora. Eu aqui feliz, que ia ficar na tiradora, me fodi. Tá bom. Eu não sei jogar com essa porra, velho. Só tá lá apertando a plantinha aqui, o Marcos. É, nove vezes ou dez vezes? Agora. Ah, eu fiz essa nona carregando os Sirs, velho. Carregando os Sirs, velho. E aí, você tá por fora, hoje de tarde eu tive que carregar Start, Vini e Sirs na mesma PT. Vini? Eu não tava nem aqui de start, tá noiado? Ih, porra. Você é noiado, é? Gente, o Dark já fez trio? É um viado mesmo, né? Você já tira a rola, vem cá, safado. Deixa eu sair daqui que tá no mestre, porra. Entregue a admissão, pelo amor de Deus. Retornar a base do clã. Retornar a base do clã. Dez vezes é, né? Dez antes da meia-noite, depois da meia-noite a gente fecha as outras cinco. Se eu conseguir sair daqui, porque é uma porra do mestre, não me deixa andar essa porra. Bora, gente. Deixa eu entregar logo. Entregar logo, pode fazer outro. Eu tô tentando, mas o mestre não deixa eu andar, pô. Bora, mano. Sai do pretexto, não é ele. Bom, eu tô fazendo a minha corridinha do norte, falta pouquinho tempo pra acabar o tempo. O que e o tempo pra acabar o tempo? Bora, cês dois aí, mano. Para, mestre. Tô tentando sair, irmão. Pode ferir, né? Você tá em que conta? No SK. Eu vou sair da PT, hein? Eu vou sair da PT. Se você, se você ultar com o SK, você consegue, não dá pra te puxar, entendeu? Agora eu vou voltar aqui. Quem que tá puxando o cara? Ah, o mestre que não tá aí do lado de vocês. User joined or channel. Eu não sei quem tá puxando ele não, mano. É um mestre safado. Agora ele voltou lá em cima, eu vou ter ele se lascar. Vem da sala pra gente fazer.